Olá! Bem-vindos ao Holomorfe! Você deve lembrar da escola que você aprendeu que existem verbos que terminam em ar, em er e em ir. Mas e se eu te disser que existem verbos que terminam em or? Tipo, por, compor, supor. Por que isso acontece? E melhor, por que esse verbo como por, por que eles têm a conjugação tão estranha? Põem, tu põem, eles põem... Vamos aprender o porquê disso? Numa casca de nós! Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é do episódio que eu expliquei sobre os diacríticos. Você lembra o que é o TIL? O TIL nada mais é do que um N do latim, que é abreviado em cima da letra. Mas se você quiser mais detalhes, eu explico lá. E acontece que esse N, ele substitui um N que desapareceu na pronúncia, mas que deixou um traço para trás. E isso é importante. Nós temos um verbo latim que era o verbo PONERE. Portanto, um verbo que termina em er, que deveria terminar em er. Mas em português, esse N simplificou e virou POER. E esse POER simplificou para só POR e criou um verbo que termina em OR. E esse verbo com outros afixos vai criando novos verbos. Compor, de componer. Supor, de suponer. E por aí vai. Então, agora as formas do latim PONO, PONE, PONES e por aí vai. Elas acabam virando com esse N sumindo e deixando a vogal anterior nasal. POO, POE e POES. E por aí vai. Virou POINHO, POE, POINH. O ditongo ONH. E POES, POINS. E é por isso que ele tem essa conjugação esquisitíssima. É porque esse N muda, esse N some. E nós ainda representamos essa analisabilidade com o TIL. E basicamente isso é a origem da conjugação estranha. E por que nós temos verbos que são da segunda conjugação, mas que terminam em OR. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilhe-o nas redes sociais. Segue também o Allomórfic Silêncio nas redes sociais. Se inscreve no canal embaixo se você não for inscrito. Ativa o sininho aí embaixo. Comenta qualquer coisa se você não for inscrito. Comenta qualquer coisa se você tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer comentário. Para de rir. E como sempre, salve!